Eita glória! Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu vim fazer um videozinho, massa, pequenininho, vou mostrar para vocês, lembra daquela periquita que eu mostrei no vídeo anterior, que tinha tirado apenas um filhote, os outros estavam para sair, então vou mostrar a vocês hoje, como está o cambucro dela, né? Quero pedir a vocês que não é inscrito, se inscreva no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, você que é inscrito, compartilhe e agradeço a você que se inscreveu no nosso canal, Deus abençoe a cada um de vocês, e hoje eu quero mostrar para vocês, como eu já falei, aquele casal de periquito, também quero mostrar para vocês, um casal que eu formei aqui de Canaro, vou virar a câmera, para mostrar para vocês, esse dia aqui, como vocês estão vendo, estão casados, e eu espero, eu creio que em breve teremos filhote, e aqui está outra, né? Que está chocando, glória a Deus, vou mostrar para vocês aqui, como estão os filhotes, como vocês estão vendo, aqui está, olha, são três filhotes, que nasceram, glória a Deus, né? Sou grato ao Senhor, por tudo, sou grato, porque tudo isso que você está vendo aqui, são obras de maravilha do Senhor, né? A natureza. Então, você que está assistindo esse vídeo, que não é inscrito, eu convido a você, se inscreva no nosso canal, para que você possa receber nossas notificações, quando nós postarmos os vídeos, né? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, até o próximo vídeo, Deus abençoe.